Cheguemos! Negócio de tocar barulho rock Bom de carregar os negócios... o que? Barulho rock? Teco tonto Fala aí pra galera, o que você tá experimentando aí? Bebendo bagulho louco, tá um aqui ó Cerveja Cerveja É chope, chope, chope Maluco, sendo lucro tem que sei lá, sei quem, sei os caralho Eu sei que é amargo Sei que, sei que é lá, mas é bom, ó caralho É amargo como inferno Pessoal que gosta de bagulho de amargo Caracela da Matarinha Todo dia que fica no chão vai ter que sobra A gente não atrapalha, vai chorar bem Por causa da moça Então, vai ficar no chão Ó Música Uh! É! O que é uma coisa? Não sou eu! Não sou eu! Não sou eu! É! 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 Música Remédio à desconstrução Gerou nesse período filled, fill, 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 fill. E a бабéli def waffle veló com mais ser bele Olá canta de meu pai highway F?-ó absolutely heat Tchau. 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 Mas que um dia eu estou aqui Me faz pensar porque que a vida é assim Eu sempre vou embora com os meus braços Você não me quer divertir Porque o coração, sua vaidade Eu vivo seguindo os seus braços Eu sempre estou preso em teus braços É só você chamar de amor Eu sempre estou preso em teus braços Eu sempre estou preso em teus braços Eu não estou preso em teus Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL